O deputado estadual Zeca Viana apresentou um parecer pela reprovação das contas do governo Pedro Taques do exercício de 2016. Zeca alegou várias irregularidades. Eu conversei com o deputado e ele explica um pouco sobre isso. Nós temos aproximadamente 19 irregularidades que ele cometeu, crime de responsabilidade. E eu trabalhei tecnicamente. O meu parecer não é um parecer político. Foi trabalhado tecnicamente. A questão política agora é os deputados que vão definir se eles vão votar pela ação política ou vão votar pela ação técnica. Eu acho que está bem destrinchado. Inclusive, nós tivemos muito cuidado para seguir aquilo que o Tribunal de Contas recomendou, ou o Procurador de Contas recomendou. É claro que eles, no meu ponto de vista, eu acho que eles não tiveram a coragem de reprovar uma conta do governador. Mandou aqui para que a Assembleia reprovasse. O meu parecer é um parecer técnico no cenário político. Até parece, porque eu sou a oposição, vai dizer, não, porque a oposição não é. Está aí as cópias para toda a imprensa, se quiser pegar, para identificar realmente aqueles pontos que nós citamos de irregularidades. Você poderia citar uma dessas 17 irregularidades aí, só para o telespectador? Não, os empréstimos, principalmente entre os órgãos, é crime. Ele usou dinheiro do Fundeb, usou dinheiro dos municípios e gastou em outras coisas, para depois repor. Deixou os municípios em uma situação difícil e com dinheiro no caixa. Porque alterou a base de cálculo do ICMS para sonegar o repasso para os municípios. Então, eu acho que os municípios, parece-me que já entrou com a ação contra ele também, mas é o que tem que ser feito. Um governo que não respeita as leis, ele tem que pagar pelos seus erros. Então, eu acho que os municípios, parece-me que é o que tem que pagar pelos seus erros. Então, eu acho que os municípios, parece-me que é o que tem que pagar pelos seus erros. Então, eu acho que os municípios, parece-me que é o que tem que pagar pelos seus erros.